Vamos trazer a informação, sabe, que sargento é baleado após reagir a assalto em Teresina. Os suspeitos do crime, eles trocaram tiro com a polícia e dois morreram. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre essa situação tão triste é o Coronel Márcio Oliveira, que vai nos dar mais detalhes. Bom dia, Coronel Márcio. Seja bem-vindo ao programa Linha de Fogo. Relate pra gente o que aconteceu. Bom dia. No domingo, por volta das 5 horas e 45 minutos, o nosso policial Raimundo Oliveira, que é aluno do curso de formação de sargento e serve no 13º Batalhão da Santa Maria Codipe, foi assassinado covardemente por indivíduos que estariam num veículo Siena Prata. De imediato, ao tomarmos conhecimento, participamos ao nosso comandante-geral, Coronel Indomar Castilho, que determinou que todos os comandantes de unidade da Polícia Militar colocassem os seus melhores policiais nessa diligência, que seria prioridade localizar, identificar, capturar. No momento que houve o cerco das polícias a esta residência, um dos indivíduos não atendeu a voz de prisão e reagiu armado com um revólver Cali 38 contra os policiais. Houve troca de tiros, um indivíduo foi atingido, conduzido para o HUT, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Continuando as diligências, lá nessa residência foram presas mais duas pessoas, foi apreendido lá a arma de fogo que estava com o criminoso que resistiu à prisão, um revólver Cali 38, uniciado. Foram apreendidos vários celulares, 13 celulares, produtos de roubo dessa quadrilha, uma televisão, dinheiro. E continuando as operações, as diligências, chegamos a um quarto indivíduo, que também resistiu à voz de prisão das polícias, quando foi cercado, armado com um revólver Cali 38. Houve troca de tiros, o indivíduo foi baleado, socorrido ao HUT, mas também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Então nós perdemos um irmão de farda, querido, dirigente operacional, mas a polícia toda, militar e civil, se irmanou de forma integrada. Fomos às ruas, buscamos, conseguimos capturar dois presos, o material utilizado na prática do crime, ou seja, as duas armas de fogo, os objetos roubados de vários crimes que eles praticaram, o veículo que foi utilizado na prática delituosa, e esses dois indivíduos que resistiram à prisão foram baleados e vieram a óbito. E aí E aí